Música Você lembra no começo que tem aquela cutscene que mostra que o macaco foi morto pelo pássaro? Lembra? Aquela cutscene? Bom, o que a gente não imaginava é que aquele morto ali é o que foi morto pelo pássaro E você pode identificar o corpo dele, vou mostrar lá pra vocês, quer ver? Vou subir aqui Vamos ter que subir nessa árvore Deixa eu vou avisando que eu não sou muito bom em subir aqui, eu tô aprendendo Ixi, ele tá bem cansado, acho que eu vou colocar ele pra dormir antes Pronto Então vamos tentar fazer aquilo que eu falei pra vocês Pra acessar lá, pessoal, a gente tem que pular aqui O que eu recomendo vocês fazerem? Sempre pule por aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês A gente vem aqui e desce aqui Tá vendo? A gente tem os dois macacos aqui A gente vai pôr aqui Ó, tá vendo? Agora a gente tem que ficar onde ele tá Se eu não me engano é nessa árvore aqui Isso aqui, ó A gente sobe lá Vou pular, pessoal Eu mesmo e banano toda hora pra pular aqui Bem difícil de aprender a jogar esse jogo Acho que é por isso que muita gente desiste dele, né? Então beleza, a gente sobe aqui A gente sobe tudo aqui Vamos lá ver se eu consigo chegar nesse pássaro É muito difícil chegar lá Ó, por aqui eu consigo Tá vendo? Ó Aqui é o local que ele morreu E aqui a gente consegue uma outra coisa, pessoal Ó ali ele morto, ó Tá vendo? Ali ele morto A gente faz o que aqui, pessoal? A gente cai aqui primeiro Ou a gente tenta pular Direto no ninho dele A gente faz assim, ó Pulou, pessoal? A gente identifica o corpo E pula aqui de volta Porque o pássaro vem querer te matar O mesmo pássaro que matou o outro cara A gente identifica o ovo Ó, identifiquei o ovo A gente tenta identificar o cara morto ali Ó Vamos tentar identificar ele O problema é que é difícil identificar Ó, identifiquei Ó Monta as ações Energia de evolução Quando a gente vai descansando Ó, consegui a energia dele, tá vendo? O que que a gente faz agora, pessoal? A gente volta E a gente volta Ó, Griffin! Youujiiiiiiiiiiii TheyPR